Sejam bem-vindos, sagitarianos, sagitarianas, como vocês estão, meus amigos, minhas amigas, garguejinha um pouco aqui na introdução. Pessoal, bem-vindos para mais uma leitura de mapa de astrologia horária, que é a nossa técnica aqui do canal para previsão, através da astrologia horária fazemos a previsão. Eu sou pioneiro nisso, provavelmente até onde eu investiguei, eu sou a primeira pessoa a trabalhar com esse método, fazendo previsões mensais, previsões de qualquer periodicidade para todos os signos nesse formato. Então é um diferencial do nosso canal, também uso a mesma técnica da astrologia horária no meu serviço, que eu presto aqui. Nas consultas e mapa astral, você tem direito a perguntas específicas. Eu dou uma pergunta, que você pode fazer, que eu vou fazer um mapa de astrologia horária para responder essa pergunta. Além da consulta e do mapa. Na consulta a gente vê muito detalhadamente, a gente vê como nesse mapa, eu vou ter o teu mapa, e a gente vai ver a situação de cada casa, cada área da tua vida, dá para ver tudo no mapa. E daí eu ofereço também essa, mais uma pergunta pela astrologia horária mais específica, que daí eu vejo o teu mapa e mais um mapa do horário. Exemplo, um relacionamento, a gente vai ver pelo seu mapa, o relacionamento, você pode também mandar o mapa da pessoa com quem você está o relacionamento, para a gente ver também. E aí eu tiro mais uma pergunta de horária, que daí a gente vai ver um mapa de horária, que é o mapa do céu no momento que o astrólogo faz uma pergunta, ele se concentra, aquela energia existe no pensamento, nas emoções dele e isso se reflete no céu, a gente tira o mapa daquele momento. É uma técnica, é a técnica que eu uso. Então eu ofereço isso nos meus serviços, né? E, bom, três minutos já na introdução, vamos ao mapa, né? Mas só, é que eu tenho falado mais sobre isso, porque é uma coisa que eu deveria falar mais, porque é muito legal, na verdade, né? Então, vocês não vão encontrar nenhum canal como o meu. Se vocês encontrarem um canal como o meu, é alguém que ou me copiou ou descobriu como fazer isso depois de mim. Eu tenho acidente em área, gente. É, sou eu, é assim, desculpem. Bom, Sagitário, vamos lá. Ascendente em peixes, Júpiter. Você já é regido por Júpiter, porque Sagitário é regido por Júpiter. Mas aqui deu que você vai estar mais pisciando. Você vai estar mais com a energia da água. Mais, mais uma energia mais sensível. É um Júpiter mais sensível. Talvez, né, você vai estar mais sensível para quem tem um lado espiritual forte. Vai estar mais devocional. Tá? E... Ao mesmo tempo que você vai estar bem exposto. Você vai estar aparecendo bastante. Vai ter um lado teu que vai estar escondido esse mês. Talvez um projeto, alguma coisa que você esteja fazendo. Alguma coisa aí. Alguma coisa oculta. Ou que as pessoas não percebam, não vejam. Mas você vai estar com essa faceta. Você vai estar com... Ao mesmo tempo que você vai estar aparecendo bastante. Vai estar encontrando bastante as pessoas. Né? Vai estar com uma visibilidade. É... Você vai estar também com alguma coisa nos bastidores sendo feita. Deixa eu ver. A parte mais visível... Talvez... Alguma coisa no... Oculta. Mas a parte mais visível vai ser no teu profissional, tá? O teu profissional vai aparecer bastante. No teu trabalho, você vai... Você vai ter uma expansão. Vai ter uma expansão esse mês aí. E coisa boa, hein? Coisa boa. É... Coisa boa. Você está com uma energia de expansão. Uma energia de inspiração. Uma energia de guerreiro. De... Tomar a dianteira. De liderança. É... Dá uma atenção aí com relação a... As mulheres, né? As mulheres... Na sua vida. Mulheres. Você com você mesmo. Teu lado sentimental. Emocional. Dá uma atenção. A mãe, a esposa. É... Pode vir um recurso aí. Recurso de terceiros. Pode vir aí um recurso de sociedades. Marido ou esposa. É... Ah, cansei de botar a musiquinha calma, gente. Dá uma agitada aí, né? Às vezes cansa um pouco. E... Toda música é feita dentro da... Das regras musicais. Que são as regras astrológicas. Que são as regras da geometria sagrada. Está tudo conectado. Pode ser um rock. Um... Que seja. Um axé. Um sei lá o quê. É... Questão de relacionamento. O que acontece? Falei para tomar um cuidado. Questão mãe, mulher. Principalmente relacionamento. Vou falar agora. É... Tem uma... Tem uns desafios aqui. Está acontecendo um desafio. Mas que se resolve. E que tem um grande potencial construtivo, tá? Desafio envolvendo talvez a tua família. Ou talvez recursos financeiros. Talvez recursos que vêm do trabalho. Talvez é... Talvez, não sei. Você tem investido em alguma coisa. Para o teu trabalho e... 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 Agora você está com pouco dinheiro. Mas você vai ter o retorno. Sabe? Pode ter alguma dificuldade. Isso pode atrapalhar teu relacionamento. É... Pode atrapalhar teu relacionamento. Mas... As coisas tendem a dar certo. Na carreira vai dar tudo certo. Regente da 2 na 1 também é. O recurso vai vir para você, tá? Vai vir para você. Talvez você tem que dar uma batalhada. Mas você vai ter os recursos. É... Deixa eu ver. Né? Regente da 9 também na 1. Você está muito inspirado. Você já é inspirado nessa guitarra. Mas você está bem inspirado. Tem um guru. Um amigo. Um amigo. Uma pessoa de energia marciana. Pode estar te ajudando. Essa pessoa vai te encontrar. Depois... Depois desses entraves iniciais. Essas dificuldades iniciais. Tem harmonia, tá? Na questão de relacionamento. Olha... Você pode ter aí um relacionamento... Até encontros casuais. Você pode ter uma conexão espiritual muito grande agora. Pode acontecer, tá? Tem um potencial para uma conexão espiritual muito forte. Regente da 5. Está na 8 em escorpião. Fazendo o trígono com o Netuno. Que é um dos teus regentes. Que está na 12. Conexão espiritual forte. Mercúrio está na 3 em Toro. Regente de Toro. Vênus, por sua vez, na 2. E a Lua também rege de Toro. Na 8. É. Vai ter as dificuldades iniciais. Você vai passar uns apertos aí. Essa questão de relacionamento. Talvez grupos e amizades. Teus projetos. Talvez algum dinheiro que venha do teu projeto. Mas vai dar tudo certo. E desde o começo você vai ter esse brilho. Esse avanço na carreira. Isso daí vai ser mais constante. Vai ser mais tranquilo, tá? Mas daí... Nessas outras questões. A questão do recurso. Talvez venha depois. E... Talvez alguns objetivos. Outros que você tenha. Além da carreira. Também eles demorem um pouquinho mais. Mas tudo vai vir, tá? Então fica tranquilo. Que essas... Essas dificuldades iniciais. Depois se resolvem. Certo? Sagitário. Que mais? Que mais, Sagitário? Que mais, Sagitário? A gente dá 4 na 3. A gente dá 4 na 3. A gente dá 4 na 3. A gente dá pra 2. Você tá vendendo alguma coisa? Você tá vendendo um carro? Uma propriedade? Alguma coisa assim? Tá dando impressão aqui, ó. Você tá vendendo alguma coisa? Tá vendendo um carro? Uma casa? Uma terra? Pode ser, pode ser. Pode vir o dinheiro daí. Vamos ver. Deixa eu ver se o que mais dá pra ver disso daqui. Quadratura com Saturno. Quadratura com Saturno. Gente, vai acabar o vídeo. Deixa eu tentar falar alguma coisa desse... Desse último. A música que veio. Ai, pô, Despera. Mercúrio, Mercúrio, Mercúrio. Tá, tá fazendo o trigo no combo. Olha, talvez dê alguma dificuldade aí. Essa questão dessa venda aí também. Talvez tenha algum empecilho. Vai dar boa relacionada ao teu trabalho e espiritualidade. Vai dar boa com relação ao teu trabalho e espiritualidade. Vamos ver se faz um... O que mais que faz? Faz um sexto com você aqui. É, veja bem esse negócio aí. Veja bem esse negócio aí. Pessoal, infelizmente tem que encerrar o vídeo. Essa questão... Ó. Você vai estar... A carreira vai estar fluindo. O resto vai ter umas dificuldades iniciais, mas depois se resolve, tá? E a questão de negócio, isso daí que você talvez esteja vendo, de vender aí. Olha bem, olha bem, tá? Tem... Que pode dar muito certo, mas pode ter problema também. Então, busca fazer o negócio bem direitinho, bem estudado, tá? E é isso. Pessoal, consulta comigo. Pode entrar em contato pelo 41999602377. Repetindo, 41999602377. Pode fazer também ter o mapa astral, pode fazer aula, tá? Além de aula de astrologia, eu dou aula de inglês, de música, de desenho, de pintura e escultura, tá? E é isso. Pessoal, beijo no coração e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí